Nós fomos incentivados pelo nosso bispo Dom Juventino a reativar essa antiga comunidade dedicada a São José. E depois de um ano, então, a comunidade que cresceu, se desenvolveu, ela pensou em comemorar o seu padroeiro São José. E essa comemoração vai iniciar no domingo agora, com a missa dominical às 9 horas, onde nós faremos a intronização da imagem de São José, uma imagem bonita, trazida de Minas Gerais, talhada na madeira e também um crucificado. Logo após a Santa Missa, então, por volta do meio-dia, será servido uma feijoada à comunidade. E acontecerá celebrações ao longo da semana? São José, nessa comunidade, é celebrado sob o título de São José Operário. Então, como o dia 1º de maio é dedicado ao trabalhador, Então, a comunidade pensou em fazer um tríduo, que vai iniciar na segunda-feira, às 19 horas, a Santa Missa, e essa celebração será voltada para a família. Na terça-feira, também, às 19 horas, nós teremos uma celebração a São José, voltada para as várias profissões que existem no Itiquira. Inclusive, a gente pede para trazer algo que signifique a sua profissão, o seu trabalho. Na quarta-feira, dia 1º de maio, então, às 18 horas, nós teremos a celebração da Santa Missa, dedicada a São José. E, logo em seguida, teremos uma procissão luminosa, onde a gente pede, então, que cada um traga uma vela para a gente acompanhar a procissão. Durante esse tríduo, às três noites, logo após as celebrações, nós teremos um momento de confraternização. Será vendido, então, cachorro-quente, pastel, um carreteiro, né? Para que a gente possa confraternizar juntos. Freio, aproveitando o espaço, já faz um convite para toda a comunidade católica participar da festa de São José. Então, fica aqui o meu convite a todos os cristãos católicos, de modo especial aqueles que fazem parte da comunidade São José, que venham estar lá na comunidade, viver esse momento junto com o seu padroeiro.